E aí Eu quero dar tchau depois a Amandinha, né? Porque depois o programa já acabou, não é? Então a gente vai finalizar hoje em grande estilo. Amanda, um beijo pra você até amanhã. Um beijo, Carol. Um beijo, Michael. Estou esperando a sua dancinha. Estamos aqui do lado. DJ, um beijo pra você até amanhã. Até amanhã, galera. Gostaram da dança? E agora pra você, a Vanilize com o DJ Michael Mata. Vai rolar a música? Agora, DJ. Yo, VIP, let's kick it. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is black with any invention. Something comes a hold of me tightly. We don't know. Canta, pessoal. Tchau pra vocês. Fiquem com o menudo. Vamos, gente. Ótima sexta-feira pra todo mundo. Vai, Michael. É. Nossa, DJ. Olha lá, Michael. Olha lá, Michael Jackson. Muito bom, DJ. Tá, aí a gente vem, olha só. Olha como é que a minha escola de dança é muito completa, sabe, Carol? Ela é eclética, né, DJ? Ela é, ela é. Olha só, ela vem, bom, ó. Pessoal, eu quero online pra agitar o seu final de semana. E a gente termina com o DJ Michael Mata. Beijo pra vocês. Beijo, bandinha. É isso aí, ó. Até mais, pessoal. Uau, um fim de semana. Mais uma dancinha DJ. Vai no break. Pra gente encerrar. Com vocês, o Michael Magal. E toda a energia do nosso DJ. Pode rir, amandinha. Toda essa energia do DJ mais doada pra vocês. Hoje eu cumpre, pessoal. Ele promete, ele dança. Toda essa energia do DJ. É, qual é a próxima dança? Pode rir, amandinha. Pode rir, amandinha. Pode rir, amandinha. Pode rir, amandinha. Marcos, a gente se vê. Hoje eu vou ser feita feira. Cheio de energia puro. Não é? Então a gente leva. Olha esse papai não aqui. Macarena. Eu não acredito. Calma. É um papai não trouxe um Macarena. Eu sei no ditado de lá. Isso é só no canal online, amanda. E as meninas morrendo de rir aqui. É, vamos lá. Mas é isso aí, ó. Quem disse aqui no tele aqui, ó? Ah, o pai disse que eu não ia falar assim. Muito bom, Marcos. Esse é o nosso DJ. É Feliz Natal e viva de Macarena. Muito bom, Marcos. Quem dá conta, amandinha? Não, é o mais legal, Carol. Começaram pedindo dancinhas do DJ, agora não já nem pediu, né? Muito bom. Obrigado, DJ. Muito obrigado. Foi tudo bom. Essa foi especial de Natal pra todo mundo. É isso aí. Oh, 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 oh. Tá aí, gente. Feliz Ano Novo é o filme de rock and roll, que a gente termina o programa de hoje. E o Wi-Fi muito animado pra essa viagem. Vamos lá, lança isso. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo girando. Vamos convidar a Carol e a Mangina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, um beijo. Um beijo. Um beijo lindo pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.